Fazendo uma simples alça, assim, e entrelaçar a ponta por aqui. Agora vamos pegar no pedaço de corda de cima e vamos passar entre a alça e por baixo da corda de baixo, assim. E vamos passar aqui a ponta por a corda e levamos a ponta para fora, assim. E agora vamos fechar as duas pontas ao mesmo tempo. E aqui tem, então, o nó de Matthew Walker. É o nó mais complexo, deixando uma zona mais grossa onde as cordas se juntam, mas é bastante resistente, aguentando uma grande carga de peso. Só que o nó...